Cruzeiro! 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 Após a vitória contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro agora está de olho no jogo de volta contra o Grêmio pela Copa Libertadores. O confronto definirá o representante brasileiro na final do Torneio Continental. A Raposa conta com um bom retrospecto contra o time gaúcho para seguir na competição. Em 49 anos de confronto, o time Celeste domina amplamente as estatísticas. Além do bom histórico, o Cruzeiro superou o Grêmio em todas as ocasiões em que se enfrentaram em mata-mata, sagrando-se campeão na sequência. A gente está a um jogo de chegar à grande final, então todo atleta sonha com isso, em jogar uma final de Libertadores e em ser campeão. Então está todo mundo bastante motivado para jogar lá com inteligência e garantir a nossa passagem à final. Em jogos válidos pelo Libertadores, três vitórias estreladas contra duas dos gremistas, com oito gols para a equipe Celeste e cinco para o time do Sul. Sabendo que o Cruzeiro tem total condição de passar, apesar de, como eu já falei, que é um jogo muito difícil, um jogo que a gente não pode tomar gol, vai sofrer uma pressão imensa. Então é complicado, mas feliz também pela volta do Ramires, vai nos ajudar muito. O time de Adilson Batista larga em vantagem no duelo. Com a vitória por 3 a 1 em Belo Horizonte, o Cruzeiro pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença, que ainda assim carimba o passaporte na decisão. Eles acham que tem condições de reveter, nós também temos apenas condições de ir lá, segurar um 0 a 0, perder de 1 a 0, empatar. Acho que temos uma boa vantagem, temos que saber usá-la para não ser surpreendidos. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro.